E banda, e banda, e Lá vem o caboclo Trazendo o seu achochó Cozido e na casca de coco O toque do agueira sobre a jurema Abre os caminhos pra saudar o caçador O vaga de caixa repio ará A lua e o rio, oque, oque, aro A xochó e melassu na gamela A lua e vela, seja pro senhor Da mata, e vestido amor, o aiê Afira a vibração do coro no xilê Porjando o defensor da terra Flecha independente pra vencer a guerra Flecha independente pra vencer a guerra E o lua e a laquete E o dedo feiticeiro Certeiro é seu alfá Que fez perpetuar os atabaques no terreiro E o lua e a laquete E o dedo feiticeiro Refúgio pra brincar A resistência Filho teu não presta continência Filho Afasta o mal na travessia No juremê, no juremá As sete linhas Essência acabou lá Luz do meu caminhar Guerreiro ao luar A fé da Bahia Em padre Miguel Tia Chica me acolheu nos braços E batizou, guiou meus papos A fé patrueira Do santo flechado Bartu que é um dom Que aprendi desde o menino Tambores que passeiam pela marcação Parada de mestre Regendo o destino O que é o né, porque é mal Ele é quem manda No meu ocã Ele é o sadião O santo forte Eu sou mocidade Barro cada dia Eu só sei Diretamente de padre Miguel Alô na cidade Dá um show, bateria Toca, não existe mais quente Adoro Nossa O toque do aguerê Sobre a zurema Abre os caminhos Pra assaltar o caçador O pata de caixa Arrepio, ará Alumi, olhe O que, o que A xoxa A xoxa Emela, açuda, camela A lua e vela Acesa pro senhor Da mata Refletindo o amor Laiê Afina Vibração Do foro Do xirê Rojando O defensor da terra Flecha independente Pra vencer a guerra Flecha independente Pra vencer a guerra É, ô, lua, iê Alá, quê, do rei Rei de queto Feitiçê Seteiro é seu par Que deixa o peito Que doar Os atabagos do terreno É, ô, lua, iê Alá, quê, do rei Rei de queto Feitiçê Refúgio pra brincar A resistência Filho teu não presta continência Quero querer Afasta o mal Na travessia No juremê No juremá As sete linhas Essência Capocla Luz do meu caminhar Guerreiro ao luar A sede da Bahia Vem padre Miguel Vem padre Miguel Tia, chega, me apoiamos Graças a Deus Me batizou, guiam meus passos Na terra patroelha Do santo flechado A duque é dom A duque é dom Que a presidente É, ô, lua, iê Alô, lua, iê Alô, lua, iê Se regendo o destino Oque, onde é, coque, ma, ó Ele é quem manda No meu orgã Herança de orgã Pulsando forte Eu sou mocidade Barucada de Oxãs Oque, onde é, coque, ma, ó Ele é quem manda No meu orgã Herança de orgã Pulsando forte Eu sou mocidade Barucada de Oxãs Oque, onde é, coque, ma, ó Oque, onde é, coque, ma, ó Ele é quem manda No meu orgã Herança de orgã Pulsando forte Eu sou mocidade Barucada de Oxãs Oque, aru Oque, caboclo Salve, mocidade Independente De padre Miguel Aí, geral Bora, leixo geral Ó, e é uma flecha só Adoro Tchau, tchau Obrigado.